Eu já estou usando o Docs, estou usando bastante para fazer os textos pessoal, e é muito eficiente, porque teve já vezes que eu perdi já todo o texto lá no pendrive, e aí, até aí, pá, tinha que começar tudo de novo. E agora não, agora é muito mais simples, muito mais rápido, e até com meus pais eu estava treinando já também, e aí deu certo, foi bem legal. Você começou o curso quando? Segunda-feira. Segunda-feira, e hoje é? Quinta. E de segunda para quinta, você já está fazendo trabalhos no Google Docs? Eu sempre fiz os meus trabalhos no Google Docs, mas não sabia de algumas ferramentas que ele tinha, tipo, fazer online, não sabia como fazer, tinha que compartilhar o link, também não sabia daquele, deixa eu lembrar, a da Google Apresentação que eu aprendi ontem, como que fazia para fazer o download, que eu não sabia, e não abria, e os trabalhos meus eu perdi, porque eu ia botar no projetor, e não abri na escola, a gente tinha como apresentar, e eu aprendi ontem como fazer o download. E foi por conta. Provas ou mais? Provas? Provas em cinco minutinhos. Como sim, provas em cinco minutos? Fala um pouquinho para nós. Claro. Fazer, virar lá, digitar, está a prova, ficar tudo salvo, tudo sai, tu fecha, está tudo salvo. E como fica a correção dessas provas? A correção, tu pode, desde a prova agora, dentro de dois minutos, se tu quiser que o teu aluno saiba a nota, já está lá lançada, é muito bom. Então, vocês aprenderam a construir a prova para ensinar a professora, e não precisa ficar esperando a correção, dias e dias, o aluno termina a prova, em seguida já pode saber a nota, e a professora também fica com a nota? Sim, inclusive, aparecem os gráficos, dados, né, a porcentagem de alunos, a nota, a média que tiraram, qual a alternativa acertou, qual a erro, a hora que fez, o minuto, o segundo, tu pode cancelar também, né? Sim, tu quer botar a prova a partir das 8 horas, às 11, e o aluno quiser fazer uns 5, tu já for lá, tu já cancelou a prova, e vem mais fácil. E se ele quiser repetir nesse meio termo, tu vê a hora, minutos e segundos, então tu sabe se o aluno está refazendo para ver se ganha mais nota, e tu vai alunar a questão. A gente preveu a usar a agenda, e foi muito interessante, porque você pode criar um evento, e convidar várias pessoas pelo Gmail, ou já pode clicar em se aceita, se não aceita, botar horário, editar tudo, várias coisas, muito legal. E ainda pode lembrar, pode escolher 15 minutos antes da reunião, pode lembrar que 15 minutos, daqui a 15 minutos tu vai ter uma reunião, ou tu vai ter um evento, tu pode compartilhar com os colegas, pode avisá-los no local, horário. O aviso já entra no celular? Sim, no celular. O secretário pode mandar as consultas marcadas para os seus próprios pacientes, diretamente pela agenda. Só tá ligando, vamos... Pode ter agenda compartilhada também. Um público mais... até com as séries iniciais, é muito... é muita curiosidade. Eu fiz um trabalho sobre os planetas, e se eu soubesse esse cardboard que tinha um negócio do Saturno lá, e agora eu já sei, o próximo projeto, já sei, vou baixar no meu celular, vou montar um cardboard, já vi uma videoaula na internet, eu me diverti no mundo. Não, 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 não. Eu não lembro. Eu acho muito interessante. Eu queria falar, ela é do ensino fundamental, então as professoras vão precisar de um vídeo. Eu acharia muito interessante se as professoras abrissem os seus conhecimentos e usassem essas coisas na sala de aula, tipo o Duolingo, para o professor de inglês. É difícil, é só passar no quadro, passar coisa no quadro. Tem um aplicativo e não está a frente. Não, é só desejo dela, eu acho que de todos os alunos. Duolingo, vocês podem usar offline após ter baixado, né? Sim, sim. E é só inglês que a gente pode estudar? Não, é só inglês, italiano, inglês, italiano. Tem muitos alunos adiantados, tem muitos atrasados, tem muitos acabam as atividades super rápido, não tem o que fazer com a criança, fica quietinho, fica quietinho, ele não vai querer ficar quietinho. E se tu pedir para ele ficar jogando ali, quando tu vê a criança de 7, 8 anos que está falando inglês, assim, uma hora com a outra brincando, vai ser muito útil. Aqui, quem é que estava estudando o dia inteiro e veio para cá? Estudando e trabalhando. Valeu a pena? Está valendo a pena o curso? Por exemplo, a minha formação é matemática, eu sou professora de matemática, com aplicação em física. E eu também desfruto desses aplicativos e todos os aplicativos do Google em sala de aula. Eu também tenho a oportunidade aqui no Polo de trabalhar com pessoas de mais de 60 anos de idade e eles usam todos os recursos do Google, né? Então, isso nos mostra que não há limites para aprender, né? O meu filho tem 6 anos e ele já sabe mexer nos aplicativos no meu celular. É um desafio, né? Mas eles têm muita sede, né? Muita vontade de aprender. Então, eu acho que isso facilita muito. Então, facilita muito. É aquela coisa de não ter medo. É que a gente está na época da tecnologia, não tem como fugir. Tu está em casa com todo o celular, com a internet, e tu chega na sala de aula e manda o aluno guardar tudo. Ele tem que ficar brigando para ele não usar. Só que tu poderia fazer isso de uma forma interessante para ambos lados para facilitar a tua vida de corrigir uma penca de provas ali que vai sair na hora. Prontinho, eu tinha que ir só passar para a minha chamada. E acho que a tecnologia veio sim para nos ajudar. Se estivermos usando essa gente. E também é facilitar muito a nossa vida e a nossa professora. Porque foi muito mais rápido. E também é muito mais interessante para nós e para ela também. Eu achei que seria mais difícil de acessar, de aprender como é que é. Mas agora, assim, eu nem precisaria anotar muita coisa. Nem assim, no passo a passo. E eu já sei como é que é. Já vou entrando, já vou assim, mexendo no... Às vezes, é mais adiantada, né? E assim, como a professora disse, a gente tem mais facilidade. Só que é muito fácil de mexer. Eu acho que tu tendo vontade, querendo passar para os alunos, eu acho que pode acontecer sim dentro das salas de aula. E é tudo através dos e-mails, mas... Eu acho bem legal também, tipo, nas aulas de história. A maioria dos alunos recolam, ai, aula de história. Eu achei legal o arte e cultura que você tinha passado para a gente, porque tinha muita coisa de fatos históricos. Eu fiquei impressionada. Tipo, a Segunda Guerra Mundial, onde visitaram os exemplos. É, e tem coisa de arte também, né? Mas eu acredito que essa realidade está mudando. Tanto é que eu acho que a gente também deve dar uma salva de palmas para os professores que estão aqui para se atualizar. porque trabalharam o dia inteiro. Estão cansados, mas estão aqui para aprender. Vamos nós dar uma salva de palmas. Muito obrigada pela visita de vocês. Ela é muito animadora. Eu estou muito feliz com o desempenho de vocês. E eu quero todinhos para mim, tá? Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto